Oi, eu sou o Diogo e hoje eu tô muito empolgado. Eu comprei um presente de Natal pra mim mesmo, que chegou hoje e eu quis vir aqui compartilhar com vocês. Que é um boneco, já entregando que é um boneco, né? Que eu queria comprar pelo menos há uns 6 anos, no mínimo, eu acho que até mais, na verdade. E finalmente eu comprei, que é esse boneco aqui do Edward Newgate, o Barba Branca do One Piece. Vocês estão ligados que eu adoro coisa de pirata, principalmente One Piece. O pessoal sempre comenta na minha tatuagem do canal, essa daqui. Essa aqui do Ace, que eu acho que nunca aparece nos vídeos, então tá aparecendo pela primeira vez. E eu já tinha visto esse boneco pra comprar há uns anos atrás, mas ele tava tipo uns 800 reais. Eu falei, vixe Maria, não vai ter jeito. Mas agora finalmente eu comprei e vamos lá pro nosso primeiro unboxing. E assista até o final, galera, porque além desse boneco, eu vou mostrar alguns outros que eu tenho aqui. Porque eu fiquei empolgado e quero aproveitar e compartilhar um pouquinho da minha coleção com vocês. E esse vídeo aqui também me deu algumas ideias que eu vou falar pra vocês no final do vídeo. Esse boneco aqui, galera, é muito grande. Eu vou comparar aqui com o Funko Pop do Luffy, só pra vocês terem uma ideia do tamanho da caixa. E também queria aproveitar e mostrar que o Luffy não tem nada na cabeça mesmo. Eu acredito que o boneco em si tem uns 20 centímetros. Depois que eu abri, eu vou medir o tamanho certinho, né? Mas deu pra ver que o negócio é grande mesmo. Vou mostrar alguns detalhezinhos pra vocês da caixa agora. Ele é um boneco da Bandai. Olha que legal a foto, ele já tá muito fera. Ele é um bonequinho da Bandai, então. Eu não faço a menor ideia que ano ele saiu, mas ele é dessa linha Figuarts Zero. Que é uma linha que faz uns bonecos muito detalhados. Eu sei que tem bastante do One Piece, tem de outros animes também. Enfim, mas o que eu vejo mais, assim, o que eu ficava olhando nos sites de venda, era esses do One Piece. Aqui na lateral continua a imagem, mostrando o pedação do braço dele, que é grande. Eu digo que até é um pouco mais forte que o meu. Aqui atrás da caixa tem a figura completa. Vou dar uma passada rapidinho. Eu não quero ficar olhando muitos detalhes, porque eu quero ver na mão, né? E também, galera, tem esse boneco do Ace aqui. Ele não vem na caixa, mas você pode comprar ele. Você pode comprar o que você quiser, desde que você pague. E você coloca um do lado do outro pra formar essa cena. Que fica bem legal, por sinal, também. Do outro lado também tem a foto do velhão bombadão. E vamos abrir logo. Até tombei a caixa aqui pra ficar mais fácil de eu abrir. Galera, acho que esse aqui é o maior boneco que eu já tive. Olha o tamanho da base, que legal. Ele vem todo empacotado aqui, vem todo preso. Tem um negocinho na lateral, que é esse trecho, né? Ah, esse aqui são umas pecinhas que você precisa colocar embaixo da base. Pra encaixar alguma coisa, ou ficar mais plano. Não sei qual é que é, né? Vamos descobrir. E vem todo durecado aqui. Eu acho que, pô, velho, não sai rolando por aí. Aí, sai plástico, show. Pra chegar no boneco logo. Ele tá todo emplastificado aqui. Parece um alface vindo do mercado. Aê, garoto. Meu Deus, galera. É muito da hora. Eu já vou mostrar um detalhe pra vocês. Mas deixa eu medir aqui, só pra gente ter uma ideia. A parte mais alta dele chega na casa dos 26,5 cm, 27, né? Que essa parte da capa é enorme, é enorme. Eu tô muito feliz, eu tô muito impressionado. Eu paguei nesse boneco, galera, 110 dólares. Que dá... Deixa eu ver aqui o preço, porque eu não sei quanto que o dólar tá hoje. Dá 560 reais. Não é um boneco muito barato, de fato. Mas, pelos anos de espera... Porque, assim, ó... Eu tinha visto já outros modelos desses bonecos. Que eu tinha achado na casa de 700, 800 reais. Há anos atrás. Eu achei muito caro. Mas eu nunca tinha achado um tão detalhado que nem esse. E esse aí, de longe, um dos meus personagens favoritos do One Piece. E não só do One Piece. Acho que no geral, de desenho, animação, em geral. É um dos meus personagens favoritos. Então, foi um baita auto-presente. Antes de mostrar um detalhe, então. Eu vou dar uma giradinha nele aqui. É meu primeiro unboxing. Confesso que eu tô um pouco atrapalhado. Uma porque eu sou atrapalhado. E outra porque eu tô empolgado. E também pelo fato de ser o primeiro. Mas o importante que nós estamos vendo aqui. O velho bombadão girando. E continua girando, velho. Aí, mais rápido. É tão detalhado quanto a escultura que eu fiz do Harry Potter com o Play Doh. Como vocês podem comparar ele nesse exato momento. Ó, galera. Ele sai da base. E olha aqui que tem uns furinhos. E esses furinhos são pra fixar na base. É por isso que vem aquele saquinho com muito mais pininho. Então, eu vou fixar ali pra ficar mais bonitinho. Olha, mas é grande mesmo, hein. Chega a ser maior que minha cabeça. Que é colossal. Pronto. Já fixei ele na base. E agora eu vou mostrar pra vocês o detalhe. Porque eu tô muito impressionado. Realmente. A quantidade de elementos. Detalhamento. Enfim. Vamos primeiro dar um close aqui na cara do velho. Olha o bigodão dele. Parece uma banana de biscuit. A expressão tá muito legal. O abdômen tá trabalhado. Tá indo bastante na academia. Tomando seu Whey Protein. Olha o braço. Que da hora. As veias tudo aparecendo. Até a base é bem legal. Tá escrito o nome dele aqui, né. Edward Newgate. Que é o Barba Branca. É muito fera. A qualidade realmente é muito impressionante. É muito cheio de detalhe. Olha aqui a arminha. Arminha. É tipo esse bastão que eu uso pra lutar. Essa faquinha de manteiga. Até aqui, ó. Uma manteiguinha na ponta. Que ele já deixou preparado. Pra depois que lutar. Tem que repor as energias. As dobras. Os detalhes da capa também são bem legais. Aqui tem a Jolly Roger, né. Que é o símbolo. A caveira pirata. Do bando do Barba Branca. E aqui a parte de trás do boneco. Ele tem esse símbolo tatuado nas costas. Que dá pra ver aqui um pedacinho, ó. Bem aqui. Até isso. Tiveram cuidado de colocar. Muito legal. A arminha dele mexe aqui, ó. Que eu acho que é pra você poder coçar seu olho. Enquanto você fica visualizando o boneco. E pros nerdão dos alunos que nem eu. Ou do mangá que seja, né. Vocês lembram de que parte é essa cena? Quem lembrar deixa nos comentários aí. Eu lembro, véia. Eu lembro de tudo, hein. Tô ligado, hein. E será que um dia eu vou ter um bigodão tão da hora assim? Galera, foi um baita presente de Natal. Eu tô muito feliz com esse boneco. Muito feliz mesmo. Eu até tava comentando com a minha esposa que eu vou comprar uma prateleira nova. Porque eu tenho uma prateleira com alguns bonequinhos sobre piratas e tal. Não é só do One Piece. É sobre piratas em geral. Pra deixar ele exposto na sala. Porque tá, nossa, tá muito lindo. E aliás, se você não conhece minha esposa, é a Renata Selle. É que tem o maior e melhor canal de arte do YouTube. É o primeiro link da descrição. Entra lá que eu pensei aí que vocês vão se divertir e aprender um monte de coisa da hora. Então eu vou aproveitar agora, galera. E mostrar alguns bonecos que eu tenho da mesma temática. Que eu acho bem da hora também. Eu tenho esse boneco do Luffy aqui que eu comprei recentemente também. É da mesma marca Bandai. E ele é bem detalhado. Eu adoro essa forma dele fazendo o Gear 4. Que ele fica enxadão. Com umas marcas no peito. Que parece uma tatuagem. E, nossa, esse boneco, ele também é bem detalhado. Bem bonito. Vocês podem ver que é da mesma marca. Da mesma linha que aquele do Barba Branca. Que eles têm até esse efeito da nuvem parecida. Até o tamanho era meio parecido. Deixa eu pôr um do lado do outro. E eu acho que deu pra ver bem no enquadramento. Mas vocês podem ver que eles têm um tamanho até que similar. O Barba Branca é um pouco maior, né? Até porque, como é o mais batata doce, tá bem mais forte. Mas eles são do mesmo estilo, né? O mesmo acabamento. Os mesmos... Até essa nuvenzinha aqui que parece um poder, sei lá. É do mesmo estilo. Eu tenho também esse Luffy aqui que eu ganhei da minha esposa. Ele é bem compridão. Ele tem quase 30 centímetros. Eu vou mostrar ele com o celular aqui. Porque ele tem alguns detalhes que não dá pra enquadrar direito na câmera. Os detalhes que eu queria mostrar são esse acabamento muito diferente na pintura. Que eu nunca vi em boneco nenhum. Que foi feito pra parecer um desenho animado mesmo. Que ele tem essa sombra mais dura. E é muito legal. Esse daqui é um que eu gosto muito. Que é o Going Merry. Que é o primeiro navio que eles usam no One Piece. O navio mais bonitinho que já navegou no mar. Eu tenho certeza. Esse também foi presente da minha esposa. E eu gosto muito, muito dele. Principalmente porque ele vem todo desmontado. Ele é feito pra você montar ele. Então você tem que destacar as pecinhas. Colar os adesivos. Pintar alguns detalhes. Nós fizemos juntos aqui em casa. Foi muito divertido. Eu gosto muito dele também. Foi um baita de um presente. Tem o outro navio do One Piece. Que é o Talzin Sunning. Que ele também vem todo desmontadinho. É muito fera, galera. Vem sem corzinha, sem nada. Seria até legal montar aqui com vocês. Se vocês quiserem, deixem no comentário. Navio. Que eu vou saber o que é. Daí nós podemos montar juntos. Eu tenho uns outros bonecos. Outros navios. Bonecos pequenininhos também. Mas aí fica pra um próximo vídeo. Se vocês quiserem, comentem aí. E o que vocês acham? Foi um bom presente de Natal? Eu gosto muito. Eu tô muito feliz. Então pra mim, valeu muito. O boneco superou minha expectativa no detalhe. Ele é muito bonito, de verdade. Mas comenta aí o que você achou. É um vídeo diferente do que eu tô acostumado a trazer aqui pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Hoje mesmo, antes do boneco chegar, eu tava pensando. Tendo ideias pros vídeos. E eu confesso que eu pensei em trazer algumas coisas relacionadas a desenho animado em geral, né? Não só fazer as animações como nós fazemos aqui. Mostrar como é que faz. Trazer algumas coisinhas diferentes. Que nem a maquininha de flipbook. Mas falar mais sobre desenho animado. De como eles são feitos. Mostrar isso. Às vezes trazer umas curiosidades. Trazer algumas listas. Como as animações que eu mais gosto da internet. Ou os melhores filmes sobre stop motion. Enfim. Envolvendo todo esse universo de desenho animado. Que é uma coisa que tá sendo bem presente no canal. Se vocês gostaram da ideia, comenta aí desenho animado. Eu preciso saber a opinião de vocês. Porque esse canal é pra vocês se divertirem. É pra vocês aprenderem. Então eu quero saber o que vocês gostariam de ver aqui. Se você não for inscrito, por favor se inscreva. Deixa seu like também que ajuda muito. Deixa um comentário que ajuda mais ainda. E estamos rumo a um milhão. Se você puder pegar esse vídeo. Ou qualquer outro que você gostou bastante do canal. E mandar pra algum amigo, algum parente. Enfim. Chama a galera pra vir pra cá pra se divertir todo mundo junto. Então vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.